A CIDADE NO BRASIL Esse trecho é meio fechado, meio cerrado, não tem muito caminho definido. Por aqui, pelo outro lado, pela face sul ele tem, mas pela face norte ele é um matão que tem que abrir. A CIDADE NO BRASIL Que histórico! E aí? Olha aí, tio Ed, o que você tá perdendo? É isso aí que você tá perdendo. A CIDADE NO BRASIL